A Polícia Civil registrou aumento de quase 14% no número de crimes cibernéticos aqui no Estado. Se a gente for comparar nos últimos cinco anos, o aumento é ainda maior. Acompanhe os números comigo aqui na tela. Em 2018, o número de casos superou a marca de 28 mil, chegou a quase 38 em 2019, um salto em 2020, 2021, chegando a 71 e depois mais de 81 mil casos registrados em 2022. Variação média de 2018 a 2022 de 30,64% de crescimento. De 2021 para 2022, o crescimento foi de 13,4%. E uma das ferramentas mais usadas pelos golpistas são as redes sociais. A gente conversou com o professor do Instituto de Ciências Aplicadas da Universidade Federal de Alfenas, o Hélio Lemes Costa Jr., que deu dicas de como se proteger e evitar ser mais uma vítima. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai acessar um site ou mesmo uma propaganda. Não precisa ser um site de uma loja, mas às vezes você está em uma rede social e vê uma propaganda e essa propaganda chama muita atenção. Primeiro, cuidado, verifique se tem erros de ortografia, erro de português na propaganda. Normalmente, o pessoal golpista não é muito bom em escrever e às vezes você encontra erros graves que uma grande empresa, por exemplo, dona de uma loja de comércio eletrônico, não vai permitir que essa propaganda saia com erros. Então, essa é uma boa verificação. Verifique também se o endereço para qual você está indo quando você clica na propaganda, se é o endereço realmente daquele site que você deveria estar. Às vezes o endereço que aparece lá em cima no site mesmo, no navegador, ele é um endereço diferente daquele que deveria ser se você estivesse naquela loja que você pensa estar. Outro indicativo é, se o preço está muito mais baixo, provavelmente tem alguma coisa errada. Lógico que existem promoções, mas tem limite para promoção. Então, desconfie dos preços muito baixos e as promoções que são, assim, muito irresistíveis. Normalmente, as grandes empresas, elas fazem várias verificações antes de publicar uma propaganda, então, cuidado, se tiver algum erro na imagem, erro no texto ou erros em endereços, isso já é um indicador. Outra coisa, em relação a redes sociais e serviços de e-mail, qualquer tipo de serviço que exija que você faça um cadastro, é, crie senhas fortes, não utilize palavras que são fáceis de descobrir que aquela senha pode ser como data de aniversário ou algum outro tipo de informação que seja muito fácil de descobrir. E, eu sei que é chato, mas, de preferência, atualize de vez em quando, ou seja, troque a sua senha de tempos em tempos, porque se alguém descobrir a sua senha, e muitas vezes a gente usa a mesma senha em vários lugares, isso pode ser um grande desastre para você. Bora pro mar? Bora! Ou bora pedalar? Ir de cavalinho? Sei lá!